Fala Fiel, salve o Corinthians! Hoje o Corinthians anunciou o maior reforço da temporada Melhor do que Renato Augusto, melhor do que o próprio Juliano que foi apresentado hoje Melhor do que o Roger Guedes O corintiano que ama o clube mais do que qualquer outro torcedor ama o próprio time Tem motivo para comemorar Hoje o governo de São Paulo anunciou que a partir do dia 1º de novembro A gente vai poder estar indo no estádio, acompanhar o Coringão Torcer e fazer aquilo que a gente sabe melhor Que é apoiar o nosso time E o maior reforço é claro, é a fiel torcida Se a gente tivesse todo esse tempo lá A gente não ia tomar esse vexame que a gente tomou contra o Flamengo E o time com certeza não estaria nessa crise gigante Porque o torcedor do Corinthians faz a diferença O torcedor do Corinthians é foda A Fiel é foda Comenta aí embaixo Fiel é foda E vai Corinthians E vocês E vocês